Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais três capítulos do livro de provérbios, hoje capítulo 4, 5 e 6 de provérbios. Capítulo 4 começa assim, Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afastam. Verso 6. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Quem está escrevendo capítulo 4? Salomão. Olha o que Salomão vai nos dizer no verso 3. Quando eu era menino, pequeno, em companhia de meu pai, ele me ensinava, verso 4, e me dizia. Por que que quando Deus apareceu para Salomão e falou, pede o que você quiser, Salomão pediu a sabedoria? Porque Davi foi um homem que ensinou Salomão. Então Salomão está lembrando que quando ele era pequeno, na companhia do pai, o pai dizia para ele, busque a sabedoria. Corra atrás da sabedoria. Não despreza a sabedoria. A sabedoria é o bem maior que você pode ter. Então, o que vemos aqui é Davi orientando seu filho Salomão a buscar sabedoria. Se eu e você entendermos isso e fizéssemos isso com os nossos filhos, eles fariam a escolha melhor. Eu não estou falando de dar sugestão para o filho. Estou falando, como a Bíblia diz, de inculcar na cabeça do filho aquilo que é o melhor. O capítulo 4, a proposta dele, quando Salomão escreve, é encorajar a busca pela sabedoria e ensinar sobre os benefícios da instrução. Então, o verso 1, ele começa exortando seus filhos a ouvir a instrução de um pai e ganhar entendimento. E aí ele, do verso 3 ao 7, ele relembra os ensinamentos do seu pai Davi. E aí, do verso 8 ao 10, Salomão exalta a sabedoria como a coisa principal, prometendo proteção, honra, mais uma vez, longevidade para aqueles que a buscam. Aqui nós entendemos por que Salomão buscou. Ele tinha esse entendimento. Porque Davi enculcou esse entendimento. Aí, o verso seguinte, até o verso 19, ele contrasta o caminho dos justos com o caminho dos ímpios. Destacando que a luz dos justos brilha cada vez mais, até ser dia perfeito, enquanto os ímpios tropeçam em trevas. O justo, ele caminha na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Foi o que lemos no livro de Salmos. Então, o caminho dos justos é iluminado, mas o caminho dos ímpios é um caminho de trevas. E aí, o capítulo 4 termina com uma exortação para guardar o coração, pois dele procede as fontes da vida. Então, entenda. Guarde o seu coração. Cuidado. Cuidado com quem acessa seu coração. Cuidado em qual mesa você abre o seu coração. Guarde o seu coração, porque a sua vida depende disso. Disso. Filipenses 4, 7, Paulo diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, como que eu guardo o meu coração? A paz de Deus. Paulo vai nos ensinar que a paz interior é um termômetro para você entender se é de Deus ou não é de Deus. Se o seu coração não está em paz, desconfie. Se o seu coração não está em paz com determinadas pessoas, desconfie. Vai para a presença de Deus. Porque um coração em paz vai trazer para você a condição para você guardar o seu coração. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5. Salomão, o propósito é advertir contra a imoralidade sexual e exaltar a fidelidade conjugal. Ah, pastor, mas isso está ultrapassado. Não está não. Isso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Salomão começa exortando aqui, do verso 1 ao 2, Leia o livro de Salmos. Você, homem, leia o livro de Salmos. Porque ao ler o capítulo 5, você vai ver o estrago que uma mulher adúltera faz na vida de um homem em uma família. Ei, mulher, ao ler o capítulo 5, você vai perceber o estrago que um homem adúltero faz em um casamento em uma família. Então, o conselho de Salomão é um conselho para que eu e você possamos inclinar os ouvidos a este ensino. E possamos ter bom senso. O caminho do adúltero é um caminho de morte e um caminho de destruição. Dos versos 3 ao 6, ele descreve a sedução da mulher imoral, cujos lábios são como mel, mas cujo o fim é amargura e destruição. Então, cuidado, que Salomão vai falar com as palavras bonitas. Por isso que ele usa essa figura de linguagem. Ele fala, olha, a sedução da mulher adúltera, os lábios são como mel. Se eu dizer algo para você, uns minutos de prazer, não vale a destruição da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Não vale, não vale. Se eu dizer algo para você, esse mel vai se tornar amargo. E você vai arrepender pelo resto da sua vida. Fuja da mulher adúltera. Talvez essa mulher adúltera ou esse homem adúltero esteja no seu celular. Apague esse número. Bloqueie essa pessoa. O conselho de Salomão aqui é foge, foge. Lute pelo seu casamento. Ele vai continuar do verso 7 ao 14. Ele adverte, nos mostrando, sobre as consequências de ceder à tentação. Ele fala sobre a perda da honra, a perda da riqueza e a perda da saúde. E se você trazer à memória, provavelmente você conhece alguém, ou um homem ou uma mulher, que trilhou o caminho do adúltero. E você vai lembrar que o final deles perderam a honra, perderam o dinheiro, perderam a saúde, perderam a paz. Não vale a pena. E nós aprendemos aqui com Salomão. Então você não precisa experimentar. Basta você crer na palavra de Deus e seguir esses conselhos. O capítulo 5 termina com uma advertência de que os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, que pondera todos os seus passos. Então, o maior perigo não é o seu cônjuge descobrir a traição. Saiba que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada, nada. Vamos para o capítulo 6 e terminar nossa leitura de hoje. Capítulo 6, a advertência contra a insensateza. O propósito do capítulo 6 é oferecer diversos conselhos práticos sobre responsabilidade, diligência e evitar a perversidade. O capítulo 6, verso 1, ele começa dizendo assim, Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo diz, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Aqui vão ter conselhos práticos. Aqui começa falando uma palavra, fiador. E você que vai ler provérbios, há um conselho aqui do livro de provérbios. Não seja fiador. Pastor, mas eu sou amigo. Eu posso ser fiador do meu amigo? Escute o que eu vou dizer. Só seja fiador. Se você tiver condição financeira, emocional, para que a pessoa, caso ela não pague, você pague a dívida sem murmurar, sem reclamar. Se você não tem essa capacidade, não seja fiador nem para os da sua casa. O conselho bíblico é não seja fiador. Mas se eu decidir ser fiador, então eu tomei a decisão. Se a pessoa não pagar, eu vou pagar com alegria. Vou pôr um sorriso no rosto e vou pagar com a maior alegria do mundo. Ah, pastor, eu não tenho essa condição. Então segue o conselho bíblico. Não seja fiador. Então você percebe que o livro de provérbios, nós chegamos no capítulo 6, nosso segundo dia, que instruções que nós temos. Se seguimos a instrução, nós vamos nos livrar de tanto problema. Leia o livro de provérbios, coloque em prática. Você vai perceber o quanto esse livro vai te ajudar. O verso 6 ao 11, ele segue com uma lição sobre a diligência. usando a formiga como exemplo de trabalho e planejamento. Aqui eu gosto porque ele pega o exemplo, o exemplo da formiga. E qual que é o exemplo aqui? É o exemplo de não ser preguiçoso como a formiga. Porque aqui em provérbio ele vai dizer que o preguiçoso, ele vai acabar em miséria. Então ele vai dizer que de forma muito clara, vai ter com a formiga o preguiçoso. Aprenda com ela, aprenda a trabalhar. E aí ele continua aqui do verso 12 ao 15, Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém nos caminhos dos pecadores, não se acenda na roda dos escarnecedores. Então, provérbios vem reforçando, foge dessas pessoas. E aí ele vai listar sete coisas que o Senhor odeia. E aí ele inclui Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. No meio desses sete, eles colocam isso. E ele termina com uma advertência contra o adutério. Então, se ele falou sobre isso, no capítulo 5, ele repete agora. Destacando as consequências devastadoras desse pecado. Se esse pecado, ele atingisse só a pessoa que comete? Não. Ele atinge toda a família. Mateus 5, 28, diz assim, Mas eu vos digo, que se qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu o adutério com ela. Eu termino com esse versículo. Para mim está sendo um prazer ler com você o livro de provérbios. Nós vamos aprender muito. Então, eu quero abençoar a sua vida, porque amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui para mais uma leitura de três capítulos de provérbios. Deus te abençoe.